Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera! Aaron Kaufman, que é o estrategista sênior da comunidade online do Santa Monica Studios, o estúdio de God of War, certo? Fala que não há nenhum plano para lançar novos títulos da franquia God of War no Playstation 4. Fala que a remasterização do God of War 3 é o único jogo da série que a Sony pretende trazer no console da nova geração. Abre aspas exatamente para o que ele falou. Não há planos para trazer novas entradas da franquia. Escreveu após acrescentar que a remasterização estaria disponível em cópias físicas e digitais. Tá, então vamos conversar sobre isso. Todo mundo que jogou God of War é fã, né? Meu caso, que eu sou apaixonado por essa série. Pra mim, God of War é uma das melhores séries de videogame que já teve. God of War 3, pra mim, é um dos melhores jogos da geração passada. Nós tivemos o God of War Ascension também depois do God of War 3. E após o God of War Ascension, nada mais importa em relação a prequel. Ou seja, o Sony Santa Mônica não tem uma história pra fazer uma pré do God of War. Então, a única coisa que a gente esperaria de ter um próximo God of War seria o God of War 4, né? A continuação do 3. Mas, né, quem zerou o 3, sabe que o final terminou um pouco quanto complexo pra ter uma continuação. E eu acredito que pra ter uma continuação do God of War, pro God of War 4, teria que ser feita uma total renovação do que a franquia é. Né? E eu acho que Santa Mônica Studios é bem possível de conseguir fazer isso. Mas, o que eles tão falando que não estão fazendo... Ah... Vão fazer jogo com o God of War ainda por enquanto e tal, não tem nada programado. Quer dizer que eles não estão trabalhando num jogo desse. Então, quer dizer que eles não estão trabalhando em God of War. Então, quer dizer que se eles começassem hoje, ainda assim ia demorar mais N anos pro jogo ser feito. Tipo, 3 anos, no mínimo, né, pra sair um jogo bom. Bom, e assim, eu acho ótimo essa coisa aí de você querer fazer, né, ter a questão artística de que o jogo terminou de uma maneira tão boa no God of War 3. E trazer um outro talvez prejudicaria. Eu entendo perfeitamente isso e eu sou totalmente a favor. Mas, cara, não ver mais God of War vai ser uma coisa muito triste. É... Eu acho que é muito importante, assim, as franquias... Não as franquias, mas videogame ver que... Videogame é uma coisa eterna. Não é que nem filme, entende? Videogame não é filme. Videogame é videogame. Você tem liberdade pra fazer a história que você quiser, do jeito que você quiser. Então, abre pra novas possibilidades. E... Eu quero God of War 4, cara! Eu acredito que muitos de vocês também. Então, é... Pode ser que ele tenha falado isso aqui pra despistar boatos, ok? Pode ser. Ou que seja verdade. Eu acredito que possa ser verdade, sim. Porque a gente sabe que o Santa Monica Studios, a Night Dog, eles não lançam o jogo a torter direito. Eles ficam lá, manos, fazendo a pôr do jogo pra sair direito. E agora eles vão lançar o God of War Remastered. Mas eu acho que seria uma pena... Cara, God of War... É uma das franquias... É, junto com o Uncharted, são as franquias mais icônicas da Sony. O Kratos é um dos personagens mais icônicos da história do videogame. Desde que chegou no Play 2. Então... Vai ser muito triste não ver ele mais. Sabe? E o Playstation 4, né? Com toda a força de vendas que tá tendo. Com toda... É... Com toda essa... Digamos, essa coisa em volta do Playstation 4. Um God of War seria maravilhoso. Tudo bem. Eu entendo que eles não iam fazer um God of War e tal. Agora com o Uncharted aí na porta, claro. Né? Então eles podem estar escondendo o caso disso. Depois que saiu o Uncharted, por exemplo... É 3 do ano que vem. Né? Depois que saiu o Uncharted, já vendeu pra caramba, não sei o quê. Aí é 3 do ano que vem. Eles vêm e revelam que eles estão produzindo o novo God of War. Pode acontecer. Mas... É... Essa coisa de não ter plano de trabalhar no novo God of War. Eu fico muito triste porque... Realmente é uma franquia... É... Estão trabalhando no quê? Talvez estejam trabalhando em uma nova franquia. Pode ser. O que é legal também, claro. Mas... Né? God of War, né, galera? O que vocês acham disso, galera? Vocês gostariam de um próximo God of War? Vocês acham que dá pra fazer um God of War 4 maneiro? Após o final do God of War 3? Porque... Eu achei que foi um excelente fim pra série se o fim for ali mesmo. Mas... Pode fazer mais, né? Eu acho, né? Então o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São 7 vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Adicione no vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí